E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, uma coisa engraçada aconteceu de certa forma Olha aqui ó, olha a data dessa carta aqui ó, 29 de novembro de 2019 E foi devolvido, ela foi pro Rio de Janeiro, Petrópolis Rio de Janeiro e foi devolvida em 2021 gente Olha aqui ó, então foi agora há pouco mexer na caixinha de correio e estava ali ó Não procurado, leu correio, marcou a opçãozinha ali ó, e foi devolvido Gente, dois anos praticamente na rua, desde 2019 até 2021, bem mais de um ano Nem sei o que que tem aqui dentro, vamos abrir e vamos descobrir Era brinde do canal né Olha aí ó, uma notguelde, mais uma cédula de 100 mil cruzados e mais outra cédula Gente, três cédulas bonitas Vamos pôr pra brinde de novo, beleza? Eu vou organizar um sorteio de novo com elas pra vocês, beleza? Beleza?